Mas amassou aqui, 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 afundou, aqui, aqui, olha, até aqui em cima, mano, aqui, aqui. Tem gente que recupera a porta, mas vai muito material, tá ligado? Então é bom, não vale a pena. Aqui, ó, tá no guincho, tá indo embora. Tá, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Sim, eu bati o carro, como vocês viram na Tama. Já passaram outros vídeos no canal, sem querer, né? Aparece o carro e já tá com a porta batida, mas eu não expliquei pra vocês e não falei nada sobre. Como o meu canal é de vlog, de aerovlogs, eu faço o vlog do meu dia-a-dia e eu preciso fazer mais. Querendo ou não, algumas pessoas gostam desse vídeo. Quero que você deixe aqui no comentário, se vocês curtem, eu tá fazendo esse tipo de vlog mesmo, raiz, que é mostrando tudo pra vocês. Edições do meu vídeo é quase zero. Faço muito pouca edição, porque eu quero mostrar a realidade mesmo do que tá acontecendo, tá ligado? E eu também tenho preguiça. Vamos lá. Pessoal, uma mulher bateu no meu carro. O que que acontece? No dia do acidente, tava eu, o Clebinho e o Flávio. Ela bateu num horário de pico, seis horas, muito movimentado. Lá, como que chama? Uma avenida em Brasília, mano. Pistão Sul. Muito movimentado, quem conhece ela sabe. E aí, tava vindo uma ambulância, certo? Tava vindo uma ambulância, a sirene ligada, tava socorrendo alguém. Então, da onde eu sei, da onde eu conheço, todo mundo para o carro ou abre espaço. Todo mundo abriu espaço, assim, eu abri e parei o meu carro. E a mulher que tava nessa faixa vindo, ela tava vindo nessa faixa. O sol tava muito na cara dela, tá ligado? Ela não se atentou, que todo mundo fez assim, parou na pedra, fazer o mesmo e parar. Apenas isso. O carro atrás dela se atentou e parou. E ela tocou pra frente e fez esse estrago no carro aqui, ó. Como vocês podem ver. Mano, não sei se tô conseguindo passar pra vocês real, mas amassou aqui, aqui. Aqui, afundou, ó. Aqui, aqui. Olha, até aqui em cima, mano. Aqui, aqui. Tem gente que recupera a porta, mas vai muito material, tá ligado? Então é bom, não vale a pena. Aqui, ó. Aqui, aqui. Aí, os parceiros meus de loja aí, fortaleceu nas peças que eu teria que trocar. Que seria uma porta. Olha o meu jardim. Vê se vocês acham bonito o meu jardim. Uma porta e um paragama. Mano, paragama zero. Zero. A porta, pra não falar que não tem nada, tem isso aqui, ó. De nada mesmo. De nada, nada, nada. Uma pequena amassadinha, ó. Do resto, mano, deixa eu ver. Tá zero. Zero, zero, zero. E tá até montado, ó. Aqui. Tá com a fechadura. Tá ligado? Aí, ó. Olha aí a porta. Montadinha. Então, a gente vai pegar essa porta e vai colocar no lugar daquela. Mas não é só isso que a gente vai fazer de trampo, tá? Tô levando agora lá no meu amigo Henry Scar. Lá em Brasília. O Bruninho tá vindo buscar agora com o guincho. Vou tá mostrando pra vocês aí. Mano, essa cor aqui, ó. Já é meia falsa. Não bate com isso aqui e nem com isso aqui. Isso aqui eu mandei o cara pintar. Eu não gostei do trampo, tá? Não vou falar quem é nada. O meu amigo foi fazer a boa vontade de me ajudar. Pra mandar um amigo dele pintar. Apaguei tudo. Não gostei. Vou ser bem sincero. A cor não bateu. Mas tá bom. Já fez. Ficou mais perto daqui. Acho que o cara comparou com aqui e pintou. Certo? Mas não viu aqui. Eu acho que você tem que analisar o carro todo. Ó, mano. Não tá assim. Assim, explica, né? Vou ter que abrir a tinta aqui. Vou ter que mudar. Vou ter que fazer isso. Tem que pintar os dois para a gama. Mas tudo bem. Tá aqui e pintou. E agora vai pintar de novo. Olha aí, mano. Você tá doido. Muita diferença. Até aqui, ó. São três cores aqui. Três. Então eu vou pintar isso aqui. Vou pintar isso aqui. E vou pintar isso aqui. Vai ficar dessa cor aqui. Essa e essa é a cor certa. Tá vendo? Então é isso. Vou pintar já. Outra coisa. Esse golfe vai ficar zero, mano. Outra coisa também. As mini placas tá aqui comigo. Eu vou lançar elas. E aqui, ó. Todo o teto de golfe. Se vocês começarem a observar, olha ali assim, ó. Essa parte mais queimada. Fica craquelado, mano. Isso aqui é um plástico. Vocês acreditam? Isso aqui é um plástico. Tá? É um plástico. Então vai pintar também de black piano. Vou pintar aqui o teto. Vou pintar aqui o aerofólio. E vou pintar também o para-choque traseiro. Então as rascadinhas aqui é tudo do ex-dome. E aí o cara vai pular o carro inteiro. E vai deixar o carro inteiro impecável, tá ligado? Aí o carro vai ficar muito bonito. A ideia desse carro é vender ele. Eu comprei. Vocês já sabem a confusão que me deu. O transtorno que esse carro tá me dando. Trabalho. Eu tenho um curto elétrico aí. Ninguém acha. E aí é uma bobeirinha. Pode ser algum chicotezinho de alguma coisa, tá ligado? E pra isso tá dando trabalho pra gente achar. Mas a gente vai conseguir achar esse defeito aí. Conforme eu vou ficando com o carro, eu tenho uma mania muito grande, mano. Eu vou arrumando tudo. Não dá coisas. Então eu tenho que arrumar, 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 arrumar. Meu Deus, eu já arrumei tanta coisa nesse carro. Ainda tem mais coisa pra arrumar e eu vou arrumar. Pra quando eu for vender, o cara pegar um carro íntegro e filézinho, sabe? O ar que funciona, eu tô começando a ajeitar as coisas. E depois eu vou arrumar esse banco. Só que eu não quero arrumar esse banco. Eu quero trocar. Quero no desmanche ver algum que tá o banco menos surrado e eu trocar. Não que tá feio esse banco. Eu sou chato mesmo. Eu quero pra um banco zero, pô. A hora que eu achar algum, eu faço a base de troca lá e eu troco os bancos aí do carro pra ficar bem bonitão, certo? E é isso, mano. E aí, vamos ajeitando. É uma nave. É um super carro. O carro é diferente. O carro é um carro legal, sabe? Esse aqui é um 1.4 turbo. É, mano, é massa esse carro. É massa. Mas é isso. Vamos ajeitar esse carro aí. Configurar. Então vai acompanhando o vídeo aí, a saga dele. Tá certo? Lá no Instagram também. Quem tá no Instagram vai saber primeiro do que tá acontecendo que aqui. Então vocês têm que me sigam no Instagram de Erio Vlogs. Pode procurar lá. Vocês vão me achar. Fechou? Tamo junto então. Vamos esperar o guincho chegar pra vocês. Vai ser rápido. Pra mim vai demorar um pouquinho. É nóis. Aí, família. Tá no guincho. Tá indo embora. Pra Brasília. Pra fazer aquela pintura. Aí, hein. Tô mandando pra você a nave, hein. Vai pintar essa frente inteira. O teto. Olha lá como tá feio o teto. Isso aí. É doido. Aí vai deixar o carro zero. Tá embarcando o carro aí. Vai embora. Tá aí, família. Já embarcou. Agora vai levar o carro. Pra dar aquele traço. E depois sobre a parte elétrica. Eu vou ver. Tem que ser num lugar pra erguer assim. Pra mim ver o tal do sensor. Do freio. Se o chicote dele está apertado. Tá ligado? Se tá amassando. E aí dá curto. Então o menino ali me deu uma dica. Vamos investigar depois isso. Pra descobrir qual é o PO desse carro elétrico. Então é isso. Aí vai dar aquele trato no carro. Já deixei as portas. E o paragama lá dentro. Deixa eu ver. Não tô esquecendo de nada. Tá perfeito. Só vai. Então é isso, rapaziada. Vira aí, né. O guincho já levou o Golf. Né. Já tá sendo feito. E depois eu quero fazer um vídeo pra vocês no canal. Falar um pouquinho. Desse carro aqui. Desse carro esquisito. A frente eu acho bonita. A traseira eu acho muito antiga. Não acho tão legal. Mas é top. Peguei esse carro aqui. Depois eu vou fazer um conteúdo explicando pra vocês sobre ele. Tá bom? E o Golf. Fica pronto essa semana agora. Aí ele vai tá de volta aqui em casa. E eu vou tá mostrando pra vocês o resultado. Tá? O menino já tá com o carro lá. Já tirou a porta pra remover a tinta. Já tá fazendo todo o trâmite. E agora é só esperar ele finalizar. Além de pintar o Golf. Trocar a porta, paragama. Eu mandei pintar tudo direitinho dele. Igual eu falei pra vocês. Ele vai ter que mexer nos dois paragama. No capu, no para-choque. Ou seja, vai pintar a frente inteira. A porta do lado de lá. O teto inteiro. E o para-choque traseiro. Poucas coisas no carro. Não vai ser alterada. Assim. Mas vai ficar originalzão. Vai ficar top. Muito bem pintado. Um serviço top. Eu vou tá mostrando pra vocês o resultado depois. Fechou? Então se gostou do vídeo aí no canal. Já sabe. Deixa o likezão. Se inscreve aí no canal. Se não é inscrito. Ativa o sininho com a notificação. Bora continuar com os projetos. E esse daqui. Vaga a pena? Colocar o 24 e rebaixar? Comente aí. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.